Olá seja muito bem vindo ao canal eu me chamo Jaciane hoje nós vamos falar um pouco sobre a pimenta malagueta ela que pertence ao gênero capsicum um gênero onde existem várias variedades diferentes de pimenta para vocês terem uma ideia o gênero capsicum tem aí mais ou menos mais de 1500 variedades diferentes de pimentas e a pimenta malagueta é a pimenta com o nome científico é a capsicum anum a pimenta malagueta possui um ciclo de vida bem perene sua produção inicia geralmente de 90 a 120 dias após o plantio os frutos da pimenta malagueta são cônicos alongado são verdes quando ainda estão no processo de maturação e quando realmente chega o processo de maturação adquire um tom mais avermelhado o comprimento dessa pimenta varia de 2 a 5 centímetros de comprimento ela possui um elevado índice de capsaicina capsaicina é a substância responsável pela ardência das pimentas e a gente sabe que a pimenta malagueta ela tem uma ardência uma picância bem elevada além da capsaicina a pimenta malagueta também possui óleos essenciais e diversas outras vitaminas é uma das pimentas mais conhecida pelos brasileiros que a consome principalmente em molhos e conservas ela pertence à família da solinácea como eu mencionei uma planta perene de origem da américa do sul e é encontrado em regiões de climas quentes lembrando que a pimenta malagueta normalmente atinge um metro de altura mas isso claro que varia muito é possível encontrar pés de pimentas malaguetas com mais de um metro de altura com dois um metro e meio mais ou menos de altura mas no geral essa pimenta e normalmente atinge aí um metro de altura as flores geralmente surgem no verão e na primavera mas pode florescer o ano todo as flores são brancas ou arrocheadas a pimenta malagueta aumenta o metabolismo e por meio de por meio de pomadas comprensas ou emplastos ajudem a tratar reumatismo dores musculares artrite artrose dor e tensão muscular dor nas costas lembrando que quando eu falo por meio de pomadas esse uso é externo e também devo ressaltar que em excesso se consumido em excesso principalmente através de molhos e conservas a pimenta malagueta pode causar problemas aí gastrointestinais isso se consumida em excesso as regas são regulares de modo a manter o solo úmido mas sem encharcamento a adubação pode ser uma mistura de terra comum mas adubo orgânico que pode ser aplicada cada dois meses nas plantas mas também vocês podem estar utilizando umas minhocas terco bovino ou de galinha que a pimenta gosta muito sobre a luminosidade a pimenta malagueta aprecia muito a meia sombra ou sol pleno mas que ao menos ela consiga receber uma quantidade de horas suficiente para mantê-la bonita e saudável no geral é muito recomendável que a pimenta malagueta receba de 5 a 6 horas de sol por dia ela também pode ser podada geralmente a poda acontece após o período de frutificação e colheita da pimenta essa poda vai ajudar no rebrotamento da planta e aumentar também a produtividade as pragas geralmente são associadas as pragas ao cultivo da pimenta malagueta desde a semeadura até a colheita dos frutos no geral as pragas mais comum da pimenta malagueta são ácaros mas que no geral também não afeta muito na plantação da pimenta e também a pimenta malagueta traz muito insetos que podem inclusive ser aliado para esse plantio podendo ser predador de outros insetos o plantio da pimenta malagueta se dá sobretudo por meio das sementes que podem ser plantadas em qualquer recipiente você pode estar cobrindo com terra como você está vendo no vídeo molhando essa semente dessa pimenta a rega é diária de preferência de manhã e à tarde sempre em períodos com menos insolação e logo vocês terão novas mudas de pimentas malaguetas lembrando que a pimentação pode ocorrer em até 15 dias logo essa pimenta malagueta já estará pronta aí para ser colhida com várias pimentas essa minha e já está florindo logo logo já terei pimentas malaguetas eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo aprender um pouco mais sobre a pimenta malagueta e até o nosso próximo vídeo se Deus quiser e aí e aí E aí E aí Obrigado.